Quer usar a máscara, o álcool em gel, estar a sempre a algum metro de distância da próxima pessoa, tanto quanto estiver na rua, sair um sol presencial, claro, mas às vezes precisamos ir para o mercado, comprar as coisas de casa, ir numa farmácia, não a gente tem uma necessidade, mas é sempre importante estarmos protegidos de acordo com as normas da ONS. Pra quem não me conhece, eu sou a Ronda Gentil, filha do Fábio. Infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, fez uma cirurgia no pé e não conseguiu estar aqui. Mas eu deixo claro que ele está muito, muito triste e chateado por não poder estar aqui, entregando essa titularidade pra vocês, porque sempre foi o maior sonho dele estar presente nesse momento. Principalmente desde a época que ele era operador, ele sempre trabalhou com a comunidade, sempre esteve junto com vocês. Nossa coordenadora mesmo citou as coisas que ele fez na comunidade, que eu acho super válido e importante. Coleta de lixo, enfim, várias outras coisas. Então assim, é gratificante o almoço, trabalhar num governo, estar presente num momento do governo, que se importa com a população, que se importa com a sua vida, a vida da pessoa que mora com a gente na nossa cidade, que trabalha, que melhora a economia, que ajuda na saúde. Então assim, vocês são o governo. Vocês são o governo junto com a gente. Então é importante dar a vocês a oportunidade de estar presente na nossa cidade. E é junto com a nossa coordenação de regularização que a gente conseguiu fazer isso. Ela falou que vocês não vão ter mais só a posse por voz ou sem regularização, que eu acho muito importante. Vocês vão ter a titularidade das suas terras. Vocês vão ter pra si as suas terras. Então vocês são importantes no nosso governo, porque vocês são o nosso governo. E é muito válido deixar isso, falar isso pra vocês. Porque a gente não faz um governo só com quem está presente, trabalhando dentro da prefeitura com a gente. A população faz o governo junto com a gente. E é por isso que a gente gosta de escutar a população e dar a oportunidade de estar com vocês o tempo inteiro. Eu quero deixar claro também que isso só foi possível a partir da Câmara Municipal, junto com a Prefeitura e junto com a população. Que isso é aí o nosso vereador que está aqui presente, o Patulé. O nosso vereador, o professor Chiquinho, que está ali. O nosso vice-prefeito, que está sempre presente e ajudando do lado do meu pai. Ajudando desde antes. Sempre foi uma parceria de irmão, né? Então, assim, é muito importante estar aqui presente e ver... É muito gratificante ver a população se tornando... Se tornando não, porque vocês sempre foram importantes. Mas sendo, vamos dizer assim, regularizados com as suas terras. Porque eu acho isso muito importante e muito válido. E é isso. Obrigada.